Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouco da preparação que eu estou fazendo pra estar pintando aqui a parede aqui de casa. Eu não sei pintar, nunca pintei uma parede, mas eu estou preparando aqui e vamos ver o que vai sair. Eu vou estar mostrando pra vocês aí o processo de eu estar fazendo minha casa, a maioria das coisas é o que eu vou estar fazendo. Então quem quiser acompanhar aí, os próximos vídeos vai ser tudo relacionado aí à parte aqui da construção de casa e os móveis que também eu vou fazer. Então quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal que vai ter vários conteúdos aí desse tipo. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, antes de estar começando o vídeo, eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Aqui eu abri várias valetinhas na parede. O que tinha aqui? Onde tem essas valetas era onde que tinha uns trincados na parede. Bem fininho, eu peguei e abri todos eles e vou estar enchendo de argamassa agora. Por que eu fiz isso? Onde fica esses trincados, depois que você pinta, ele pode depois aparecer na pintura, ele rachar também. Então por esse motivo, eu peguei e abri todos eles. Agora eu vou pegar e vou estar enchendo todos esses buraquinhos aqui com argamassa. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que eu vou estar tampando eles. Essas duas paredes aqui, que ficaram mais rachadinhas. Essas duas paredes aqui do canto aqui, elas não deram rachadura. Não sei se é porque essa parede e essa aqui, elas ficam... A parte de trás dela aqui já é a parte de fora. E essas duas paredes aqui é a parte de dentro de casa. Então acredito que essas rachaduras deu por causa de chuva, essas coisas. E do lado de fora não está rebocada ainda. Que eu vou ter que rebocar depois, pra estar melhorando essa questão também. Até na parte da infiltração. Então, agora eu vou começar aí. Encher essas valetinhas aí de argamassa. E vou mostrar pra vocês como é que faz. Gostaria a parte de dentro. Gostaria a parte da minha... Gostaria a parte da minha... ... Vou estar agora fazendo a preparação da massa Comprei a sarda da massa aqui AC1 E para estar batendo a massa Vou estar usando essa máquina aqui Que é boa, adianta pra caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fiz a massa aqui Agora eu vou estar molhando aqui os buraquinhos na parede Aquele litro que eu furei lá Vou molhar tudo E depois eu vou ir passando Vamos lá Já molhei aqui essa primeira parede. Vou tentar botar aqui primeiro, para ver se eu vou conseguir. Caguei o chão todo aqui já. Vamos lá, vou botar a massa aqui e ver se vai agarrar legal. Vamos lá. 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 Passei a massa aqui na primeira parede. Agora vou estar passando esse pedacinho de madeira aqui, rodando aqui para estar tirando um pouco do grosso e dando uma acertada nas gredinhas. Vamos lá. 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 Aqui é onde a primeira parede que eu já passei. Quando eu passei a madeirinha já dei uma acertada boa. Depois eu passar a lixa Pra tirar e dar uma acertada Essa outra parede aqui eu passei agora Esperando a massa dar uma puxada E depois eu vou passar também a madeirinha Pra tá tirando o grosso Então pessoal, acabei as parede Essa aqui que eu fiz por último Ainda tá meio úmido Já passei a madeirinha assim Pra dar um quebra Essa aqui é a primeira parede Que secou mais já Dá pra ver mais ou menos como é que ficou Depois que lixar Acredito que vai ficar bom E o vídeo de hoje é isso aí Então galera, acabei aí O vídeo de hoje Foi isso aí que eu queria fazer mesmo Nunca fiz isso, acho que ficou bom Agora eu vou limpar o chão aqui O lugar que eu usei, que eu caguei aqui tudo O resultado até ficou legal Agora eu vou esperar secar No próximo vídeo eu vou estar lixando o pudim Pra mim estar passando a massa corrida nas paredes Então por hoje é isso Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like Inscreva-se no canal Os próximos vídeos aí Vai ser finalizando esses quatro todos E mais pra frente o resto da casa Valeu